Música Mais um livro Mike Now you will work Agora a gente vai trabalhar Trabalhar? Meu Deus Meu pior pesadelo Tô preso e vou ter que trabalhar na prisão Pega não esquece da chave Eu não tô lembrando da chave Tem que ter um momento oportuno né Ah não Ah não Walter Bob Walter Bob tá aqui ó Ah tá aqui Foi esse aqui We need to collect the wool Eu não acredito que a gente virou funcionário da federação Não, eu não quero fazer meu minigame Today's text build a basic house A gente vai ter que construir uma casa Mike Uma casa básica You do this everyday Water Bob? Aham Tá vamos coletar a madeira então Opa não A gente guarda o machado Mike Ele me deu dois machados A gente constrói a casa Pessoa voz abaixou Quando a gente vai construir a casa? Também sim Agora estourou A casa não usa todos os blocos Talvez a gente pode usar esses blocos aqui Como maneira de escape tá ligado? Fazer uma lever Talvez um botão Que possa dar Genial 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 É isso É isso Tá beleza Mas pegar a madeira é bom Mas pegar a madeira é bom A alegria de estar nessa prisão Coisa Ele tá olhando a gente de luneta Dá uma mordida no seu sanduíche Tô com fome Esse tomate não mata a minha fome Ai Ok sorry We will obey Mike a gente tem que obedecer Se a gente não obedecer eles vão ficar bravos Lembra? Eu vou fazer um waterbob Falando é o seguinte Não gaste todos os seus blocos pra fazer a casa Bora fazer uma casa bem simples Pra Opa ele tá vivo É vou fazer aqui uma casa boa mesmo viu Casa bonita Que que é isso batendo no waterbob Waterbob We won't let them They do this to you ok? Ok so let's build a home to live Basic house é uma casa básica né Mike Vamos fazer uma casa básica né Só que isso aqui é uma tenda isso aqui na casa A gente vai ter que fazer Mike eu vou tentar te ajudar Tá 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 É melhor a gente não gastar tanto bloco assim Por isso que eu tô fazendo meio simples Ah de slab verdade Mas isso ainda não considera uma casa de certa forma Ainda teria que fazer as paredes né Oh waterbob Good good It's looking good Mike essa é a pior casa Ah mas é uma casa básica né Você ficou A casa que os caras Casa básica Mike posso ensinar depois dessa casa aqui Fih os cara vai deixar a gente preso pra sempre Vocês fizeram a casa da Barbie É uma casa mó top Vocês fizeram essa porcaria aí Na prisão vocês mandem isso aqui Vocês tá louco Vocês não vem mais pra cá não Fih que que dá pra fazer com madeira Que dá pra gente sei lá Bugar alguma coisa Mike eu não sei slab, escada Por isso dizem pena É graphsica Faz um escotilha aí Morai Mustafa E botinha Concando Porque faz um escotilha You like the house waterbob lifecycle It's lovely Lets place a small sign on there Oh yeah the sign Oh 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 thank you Thank you waterbob Thank you Mike eu fiz umas My cadinha Fez cadinha Bom 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 I h I Saying Bro Fiz um barco Trapped door Botão Botain botain Não tem como, porque a tradução ali em espanhol foi exatamente o negocinho do negocinho que tava ali traduzido, tá ligado? I think it's done, Guardo. Our house looks great. Look. Yeah, we are kind of... Yeah, I think the house came out great. Ó, aqui tá escrito que essa casa está ótima. Agora você recebeu dois pontos. Se você chegar a cinco pontos, você ganha uma recompensa marcada no seu manual. No caso, no meu, moço, eu acho que é ir pra biblioteca e o seu é a sala de música, né? Tá dando um abraço no Walter Bob? Nossa, moço. Fica bem, moço, ele mora aqui por anos e anos. Você foi fofo agora, hein? É, não, a gente tem que abraçar ele que é nosso amigo, né? Work is now over. It is now meal time. Hum, coisa boa. I can't, I can't, I can't, I can't. Não, 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 I love me, I love me. Meu Deus, Mike, olha como que eles fecham depois da porta. Como que eles fecham? Ah, ok. É, por favor, me dê todos os blocos e equipamentos que vocês, que sobraram. Você não quer saber o que a gente fará se a gente encontrar. Ah, beleza, eu vou dar aqui. Que barulho é esse? Abaixei um pouco. Deim meu equipamento. That's all my equipamento. Oh, sorry, I forgot to give you the... I'm gonna... X-X, X-XX, nada todo, nada todo não. Mano, mac? Não, mac. Por que você entregou a equipa pra ele? Por que você entregou a equipa pra ele? Eu não sei, eu estou com a minha... É só pra cortar... Eu vou entrar na culpa. Você anunciou que você entregou a equipa pra ele? Mike, pelo menos eu tentei disfarçar. Eu não sei, ele pediu tudo isso aí. Não, por que você carbar a equipa? Não, no. Sorry, I won't do this again, I'm so sorry. Mike, eu não sei, ele pediu pra devolver, eu acho que ele sabia, entendeu? Mike, esse é o Inventory Scanner, ele vai ver o nosso inventário, Mike, e agora, Mike? Mike, 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 a partir do momento que a gente passar ali, Mike, ele vai checar o nosso inventário, deu merda. Tô, vê o livro, Mike, é o nosso... Ok, ok. Os caras estão dando tudo. I'm sorry, I'm sorry, I did design because I wanted to decorate myself, you know? Caraca, mas que a gente errou, a gente foi moleque mesmo, enfim. Ok, I'm gonna pass through. Mano, tá só na pose, hein, irmão? Olha lá! Ele é do mal, esse aí é mó casca grossa, entendeu?